Hoje eu vou fazer aqui Uber com o meu Corvette Nossa, que medo meu namorado tivesse carro desse Rapaziada, pintou a primeira corrida aqui Vamos aceitar Aqui pertinho Mano, o negócio ficou mega esse aplicativo aí Você colocou aqui O negócio já parece corrida na hora, né? Você é louco, mano, trampar de Uber Tá top, hein, rapaziada Tá top porque, mano Muito rápido, muito, muito rápido mesmo, sabe? Tipo, só liguei aqui o aplicativo O negócio já, já pitou, mano Olha aqui perto aqui, ó Qual será que vai ser a reação, né? É um cara, tá ligado? E não faço ideia do jeito que vai ser a reação Vocês acham que eu devo acelerar Quando é assim? Ou vocês acham que eu devo ir mais De boa, tá ligado? Mirar aqui Acho que eu volto Volto Oi, Pedro Isso Você pediu um Uber? Eu pedi É, eu sou o Uber No aplicativo tá outro carro Mas eu tive que trocar, bicho Não é, mano Aqui tá mais uma música É um Celta Hã? É um Celta Um Celta? É Então, mas no aplicativo tá um Celta Que eu tive que vir com esse Tipo, os problemas lá E daí não pode ficar sem trabalhar, né? Não, top Que nave, mano É Você tá indo pra lá Pro Catoaí? Catoaí Ah Não é você mesmo, cara? Vamos ou não tem algum problema? Não, pra mim nenhum problema É Então entra aí, então vamos lá Consegue abrir? Claro Beleza? Caralho Você tá aqui, então Nave, né? Ah, é Vamos lá Isso aqui é uma Ferrari? O que é isso aqui? Isso aqui é um Corvette Corvette Fechar e pro ar ficar gostosinho Sim O que é isso aqui? Ô, mano, pode ir devagar aí Hã? Tô de boa Pode esmagar, tá? Posso ir? Suave? Suave Não, velho, eu vou suave, entendeu? Não, 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 mano Não, não, mano Não, não, mano Não, não, de boa aí Não, tô com o preço não, mano Você não quer chegar mais rápido? Não, não, tô de boa, tá suave Tá suave? Não tem, não, tô de boa É? Tô louco Tá indo dar uma passeada? Ah, vou lá Tem uma reunião lá Uma parte de alimentação O negócio tá parado aqui, hein, cara Parado, hein Não, guarda junto Você é louco Brabo, hein Nossa, brabo demais Brabo, você é um brabo É louco, velho É louco Tá fazendo story aqui, ó Story aqui Massa Cara, eu tô te conhecendo, cara Não conheço, não Não sei Conhece? Você é nem youtuber, mano Não, nunca nem vi Ué? Isso é o Mike, mano Da moto lá, não é? Aham Fazer umas pegadinhas da moto Gostosas, as fisiotas Esses negócios Pior que é eu mesmo Ô, mano Satisfação, velho O louco Agora que você viu Agora Que louco essa barca aqui, mano Que massa, velho Que massa com isso aqui, velho Você não viu os vídeos com ele ainda? Com ele não Não vi umas pegadinhas da moto Tá louco, já tem um tempinho já Que eu não sei Caralho, velho Ô, satisfação mesmo, mano Já tem um tempinho aí Tô na pegadinha então, é isso? É É, é a palavra dele Tô na pegadinha, velho Dispação, mano Eu vou louco, mano Vai que eu não ensorio com você aqui Se puder, não sei Uhum Pode fazer? Demorou Tá bom, até aí Valeu, mano Até que enfiei, hein? Até que enfiei esse trânsito Acabou É louco, velho É louco, velho Tá bem, mano Batei ele no bagulho, mano Você é louco? Aham Cuidado, mano Você é louco, velho Agora que você já sabe quem que é eu mesmo Mas vai ser louco Tinha mais assim Não, mano Você tem medo mesmo, mano É verdade É, ó Eu sou louco, velho Você é doido 140, mano Você é maluco, velho Você é louco Você é doido, mano Tá dando medo aí, ó Eu sou louco, partiu Tudo fora, assim, ó Caramba, tô louco, mano Que dá Olha o carro aqui na frente, mano Tá louco Caralho, tio É, o que você quiser ficar É, no shopping Por aqui entra, né? Entra, entra Shopping É, eu perco no cana, sei lá Mais água, por favor Agora tô com pressa, né? Agora tô com pressa, né? Cheguei, né? Cheguei, né? Aqui? Esse é o principal Pegar a roda ali Aí Tá louco aí, Marcos Satisfação mesmo, cara Ô, louco, massa Tá no cartão? Tá no cartão, mano Tá no cartão Abre aqui Deixa eu finalizar aqui Abre aqui Tem que destravar ali, ó Aí, vai Valeu, hein, Mike Valeu, hein Deixa a nota boa lá, hein Vai sair isso aqui com o Andros? Vai sair com o Andros? Vamos ver, vamos ver Beleza, vou estar com o Belão Valeu, saludo Aí, rapaziada Não tá dando muito certo Fazer pegadinha, trollagem, não, mano O povo não conhece, mano Aí aqui, rapaziada Tocou Tocou Vamos aceitar Que brato, mano Mulher ainda, hein Mulher ainda, hein Que brato Ai, eu fiquei animado, hein, fi Aceitei Que troço Vamos que vamos, mano Ai, eu fiquei animado, hein Ai, eu fiquei animado, hein Não sei quem entreguer Aqui já Aqui que entra É Não sei Aqui Acho que não tem para chá Porque eu não me desço E até assim Ai, eu fiquei animado Ai, eu fiquei animado Aqui Acho que é animado Não tem alguma namagada Cara, aqui não tenho Eu tenho tudo sem parar Nossa senhora Tem que dar uma rodadora Do volante, né Pra entrar o negócio E o meio de pegar aqui Olha só Ai, agora é um, dois, três E pô Foi Oi É Larissa Você pediu Uber? Isso, mas É eu Mas é o do aplicativo É, no aplicativo é É o Celta, né É, então Não, não É que meu Meu céu Estragou Daí eu acabei vindo com esse Mas não vai mudar o preço não, viu Não tem problema? Não Só puxar aí, ó Está destravado Aí Deixa eu aceitar aqui Aceitado Você está indo ali pra Pra onde que é ali Que você está indo? Ai, eu estou indo pra casa Do meu namorado Ah, entendi Deixa eu deixar aqui Deixa eu colocar o cinto Como é que é aqui perto? Como que é o nome? Mais ou menos É um domínio ali, né Isso, eu vou Ah, está marcando aqui Que um domínio Vamos lá então Tem medo de ficar assim, ó Um pouco Tem um pouco? Sim Já andou alguma vez? Não, nunca andei Nunca? Não É A vontade de acelerar aqui, né Mas o pessoal do choque Vai brigar comigo, né E você tem que deixar Uma nota boa lá pra mim Vou deixar Deixar uma nota boa lá Pode deixar Nossa, que eu te contar E o negócio aqui Não pode ficar sem trabalhar, né Aí Coloca o aplicativo ali Funcionando Mas não pode ficar sem trabalhar, né Ah, entendi Não pode ficar sem trabalhar Porque se não Como que ainda vai Vai colocar gasolina no carro Vai colocar gasolina aí Não dá Meu Deus O que foi? Corre, né Corre O ar está tranquilo Está tranquilo Nossa, quem deram Minha namorada Tivesse um carro desse Ah, mas Se Deus quiser Um dia ele vai conseguir, né Batalha bastante aí Sonhar Bastante, né Você tem que sonhar Acreditar e batalhar, né Sim Porque não sonha Não conquista Não, não pensa, né Não, não Gostou? Gostei É aqui, né Nessa rua Nessa rua É nessa rua mesmo Não é entrando em nenhuma, não É entrando em alguma rua Aqui ou é nessa? Aí está É nessa aqui Nessa? Não Nossa, deixou uma notinha pôr lá pra mim Vou deixar, pode Deixa uma notinha pôr lá pra mim Isso aqui mesmo? Ele está me esperando Ele está desvirando? Não É Está no dinheiro aqui? Isso Está no cartão Cartão? Isso Então, finalizar Deixa uma notinha pôr lá, hein Obrigado, hein Deixa eu deixar Não, é o Uber Não, é o Uber, mano O Uber tem esse carro aí, não Mas está tirando E aí, Larissa? Não, é, calma Tá louco? Ei Viu? É isso aí Viu? É isso aí 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 Que shopping, mano Soltaio Nossa, mano Nossa, mano Ai, patifaria Já desconfiava já Não, aqui, ó Aqui, ó É o Uber É o aplicativo aqui, ó Que carro tem Uber esse quilo? Não, olha aqui É nada o Ferrari Que Uber, o cara tem cara de hotel, Larissa? Não, meu, é Você vai puxar o cara aqui Nunca viu o que desse jeito Esse é o Ferrari Que carro tem senhor É, é, é Ei, ei, ó Tá bem gracinho Ei Tá tranquilo, relaxa Tô ligado É o Uber aqui, ó O aplicativo aqui Ô, moço Deixa uma nota boa pra mim lá, viu Obrigado, hein De nada Fecha aí, moço Fecha aí Meu Deus do céu, velho Ai, Jesus Olha lá Nossa Ficou bravão Mano, esse cara não acreditou no que ela falou Ah, 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 ah Não acredito, velho Que loucura, mano Que loucura, rapaziada Vamos continuar rodando aqui Vamos ver se ainda vai encontrar mais alguma coisa Mas, mano, agora eu fiquei com medo, velho Nossa, mano Sério, eu tô queimando aqui Tô nervoso, tá ligado Eu falei, mano Ele vai vir pra cima de mim aqui Falei, pô Meu Deus, mano Meu Deus Tocou aqui Tinha aqui Dois minutos Dois minutos, moleque Dessa vez Não é o menino O que o cara do busão tá fazendo Tiozão Eu lembro, tiozão É um ratado do coração, velho Vamos lá Até minutinho Vamos ver a reação, velho A reação da pessoa Olha aqui, ó Olha aqui O Marcos O Marcos Vixe, como vou parar aqui, gente Vamos, Marcos Ô, Marcos Vinha, Marcos, gente Tem um cara ali, ali E outro aqui Marcos Opa, é o Uber Vamos, vamos, mãe Não era a Celta, não? É o Celta, mas é que deu um problema aí Daí teve que vir com esse Vixe, aí sim É Tem algum problema, não? Não, não, louco Tá suave? Não, então entra aí, então Aí, ó Esse aí, tá aqui Tá indo aqui perto, aqui Tá indo aqui perto? É aqui perto É Deixa eu colocar aqui, assim Aqui no mapa, aqui Aqui no mapa Aí sim, ó Já, já, já andou na nave antes, assim, ó Nunca tinha nada Aqui é bruto, hein Mas pode ficar tranquilo Que não muda o preço, nada E eu falei Eu achei, me falei Ué, enfermei assim Deus dozeita Assusta, né? Assusta, mas o negócio é doido Pertinho, pô De nada, já Olha só Que ronquinho É Erra aí Tem que ter um ronquinho aí Eita boa O celular caiu aqui pra trás Ah, até caiu Ah, até caiu Bravo, hein? É Chegamos já Aí chega rápido, hein Aí chega rápido Pode ser aqui Ou quer que dá volta Para do outro lado Ah, você que sabe Você que sabe Ah, para aí mesmo, para aí mesmo Para aqui mesmo? Se quiser dar volta Dá volta, então Dá volta Ah, dá volta Então, volta aqui Já fica mais perto Dá volta Oita Opa Negócio meio doido Tá no dinheiro ou o cartão aqui? Cartão Cartão Só cartão, aí sim Finalizado aqui Falou? Deixa a notinha boa pra mim Beleza Deixa a nota boa lá Pode deixar, rapaz Aqui a nota máxima Sai no botão ali Botãozite ali, ó Aí É isso mesmo Falou Falou? Até mais, mano Valeu, hein? Até mais Valeu Valeu Que da hora, hein, rapaziada Mano O povo pira no corvetão, velho O povo pira no corvetão Agora Vamos fazer o seguinte Vamos seguindo aqui Vamos ver se eu encontro mais alguém Não sei se Se vale a pena, mano Porque tá entrando aqui Num horário que é muito trânsito Vocês viram que a gente já pegou trânsito aí Então, mano É complicado, hein, rapaziada Mano, resolvi voltar pra casa Por causa do trânsito Realmente, mano Tá um trânsito muito intenso Então tá complicado Pra andar de corvetão, né, rapaziada Porque daí se eu fico parado no trânsito Com o corvete Mano, ele esquenta bastante também É um carro super esportivo É um carro que não é muito bom Ficar parado no trânsito com ele Então pra poupar o carro aí, né Tem que cuidar dessa belezinha, né, rapaziada Pra cuidar dessa belezinha E poupar a minha vida também Porque eu ainda tô com medo Do que aconteceu ali Daquela menina ali, né Que pediu o Uber E chegou lá O namorado dela, mano Começou a falar um monte de coisa Ficou mó desconfiado Tipo, falando que eu tinha alguma coisa com ela Um negócio mó louco E aí? O que você ia pensar também, né, mano? Por hoje é só Eu vendo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Minha noite Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí